Já não quero dicionários consultados em vão. Quero só a palavra, que nunca estará neles, nem se pode inventar. Que resumire o mundo e o substituiria, mais sol do que o sol, dentro da qual vivêssemos todos em comunhão, mudos, saboreando-a. O poema que eu acabei de ler chama A Palavra, e é de um grande poeta brasileiro, que é o Drummond. E ele está aqui nesse livro, A Paixão Medida. Esse livro eu descobri anos atrás, num sebo, comprei quando eu era adolescente, e é um dos meus livros preferidos. Aqui, como em outros livros do Drummond, ele faz meditações sobre o mundo, sobre a vida, a natureza, às vezes observando pequenos acontecimentos da vida diária, e às vezes, a partir desses acontecimentos, divagando para questionamentos filosóficos e inquietações do homem e do sentido da vida. Eu adoro o Drummond, e esse livro é um dos meus preferidos. Espero que tenham gostado do poema. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!